Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste pano de prato com este barradinho feito com quatro carreiras. Já tem vídeo do passo a passo deste barradinho no canal, está na cor azul. Vou mostrar o barradinho aqui virado para cima e vou virar o pano para mostrar a estampa dele e o barradinho virado para baixo. Então, é essa a estampa do pano. Ele é um pano na cor rosa. Esse pano, ele é da marca Itatex, com a medida de 75 centímetros por 45. Não comprei pela internet, comprei aqui na minha cidade mesmo e eu paguei 4 reais nesse pano. E vou vender ele por 12 reais. Então, fiz caseado... em volta dele, na parte de cima. E este barradinho na cor marrom com amarelo. Mas, pode ser feito só com uma cor este barradinho. Então, quem quiser fazer este barradinho nos panos, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário, que vai estar fixada a aula dele na cor azul. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi este. deste pano com este barradinho econômico feito com 4 carreiras. se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.